Olha só o tamanho do OK Design, pra você que quer decorar sua casa, procura móveis em ratão, você tem. Procura uma linha mais rústica pro seu sítio, pra fazenda. Você também tem. Preço bom também, né, Alfredo? Preço bom, temos vários exemplos. Como exemplo, então, esse dormitório, estamos vendo, em Mognum também pode ser o padrão em Buia, certo? Certo. Olha, inclui a sanca 5 aluminário, armário de 6 portas, mais a cama. Mais a cama. E mais os dois... Mais um par de criados. Então, olha só, quanto tá saindo, por apenas 10 parcelas de... 239. E olha, eles fazem sob medida, você pode personalizar, pode fazer um outro modelo que eles também vão desenvolver. E agora só, olha que linda, essa mesa com 8 cadeiras, muito legal. Sítio Fazenda, essa linha mais country, por apenas 10 parcelas de quanto? 10 de 131. Preço bom, tem outras opções, você quer um móvel um pouco mais clássico, você encontra, conjuntos estofados tem. A linha em ratão, olha, OK Design é fabricante. Há mais de 20 anos, faço projeto, várias cores, pátina no ratão, o que você quiser. Que é um outro modelo de sala de jantar, olha só as opções que você tem de cor em ratão pra fazer, uma chese longa. Você tem aqui, esse canto alemão que é lindo também, muito procurado, não é? E agora esse conjunto de 3 e 2 lugares, também na linha country, 10 parcelas de quanto? 10 de 139, 3 e 2 lugares. E como presente essa semana, eu estou dando a mesa de centro e a de canto. E olha só, você também tem outros móveis pra fazer a combinação, como o home theater, a sala de jantar. Aqui é de segunda a sábado, das 10 às 21 horas, domingo das 10 às 20, com o Taquari, Xim, 205, 207, Sacomã, telefone. 6-3-5-2-0-8-5-1. É, OK Design, bom gosto, a sua casa vai ficar linda, né? Vem pra cá. 7-3-5-2-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0-8-5-0.